A minha segunda opção, aproveito aqui para fazer um anúncio em primeira mão, para quem não sabe, no dia 7 de dezembro vai acontecer a quarta edição do Freeman Film Festival e a revista ajuda a fazer. É um festival de filme de outdoor que tem exibição nos cinemas aqui na cidade de São Paulo. Por enquanto era para ter em São Paulo e Rio, mas por causa da pandemia blá 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 blá. Entendeu? Se você acordou hoje em coma, saiba que aconteceu uma pandemia e a gente está nessa há quase dois anos. E é o festival. A gente está vendo imagens de como foi o festival no ano passado. A gente conseguiu lotar um cinema de 250 lugares. Esse ano vai ser no mesmo cinema no Cine Belas Artes na cidade de São Paulo. Vai ser uma edição um pouco menor. Vai seguir todos os protocolos de filmes e vamos tentar premiar novamente a escolha do público, a escolha do júri. Quem que é o júri? Eu fui atrás de blogs e sites que fazem avaliação de filme, de cinema, de série, para que duas, três pessoas lá vão receber os filmes que já estão sendo selecionados para eles avaliarem e falar esse aqui dessa seleção é o melhor. Ah, mas não colocou nenhum montanhista? Não. Por quê? Porque eu acredito que que os filmes, quanto melhores forem, mais longe eles chegarão. Ou seja, mais pessoas verão, mais pessoas compartilharão, mais pessoas gostarão do gênero e lotarão futuras edições. No ano que vem, vai ter o Rio Rock, no Rio de Janeiro, em várias cidades aqui do Brasil. E vai ter o Freeman, em São Paulo, e se tudo der certo, no cinema aí de Botafogo, que parece que penhoraram o lugar, no Rio de Janeiro também. Tá?